Fala galera, Lucas Rode na área, está começando mais um vlog do Rode e esse vídeo aqui é um pouco diferente, na verdade é um pouco explicativo vou dar detalhes de algumas coisas que vocês já vão entender tem uma série de vídeos aí no canal onde eu e a Raíssa, minha querida esposa nós contamos a nossa história de amor e uma coisa que me chamou a atenção foi que algumas pessoas críticas pegaram alguns pequenos detalhes do nosso primeiro vídeo da nossa história lá na internet e começaram a criticar sem entender o motivo e sem entender o contexto e ainda mais sem nos conhecer mas pra contar nossa história, essa primeira parte, a gente levaria uns 40 minutos então não daria pra colocar tudo em um vídeo só e eu vou explicar justamente a parte que a galera estava criticando, estava falando mal eles pegaram uma parte onde eu falava que eu tinha um padrão de mulher e a Raíssa não se encaixava nesse padrão nesse vídeo eu conto que ela tinha o cabelo encaraculado e aí depois ela cortou, alisou e assim, eu comecei a ver ela de uma outra forma então eu vou explicar o que aconteceu se você é homem, você está assistindo, você vai entender que nós homens, a gente tem um grande problema que nós criamos um padrão de mulher assim na nossa mente é, ah, eu gosto desse tipo de mulher ah, eu não gosto desse tipo, eu gosto desse e o que aconteceu? como todos os outros homens, tinha esse padrão que é errado na verdade é um padrão carnal, um padrão humano e o padrão de Deus é totalmente diferente e Deus mostrou isso pra mim que eu estava errado ao criar esse padrão e ela não se encaixava nesse meu padrão humano e falho a minha perspectiva humana a perspectiva de Deus é bem diferente e o fato dela ter mudado o visual foi o seguinte realmente ela cortou o cabelo e ficou, ficou melhor só que ela não alisou e ficou o cabelo liso pra sempre ah, ela usou o cabelo liso aí uma semana eu acho no máximo foi porque ela tinha feito o cabelo e ela permaneceu com o cabelo encaraculado até um ano e pouco porque a gente estava junto então não foi o cabelo, não tem a ver não gostei dela por causa do cabelo não foi por isso então vocês parem de colocar caraminholas na cabeça estou explicando isso porque eu estou preocupado com você que assiste o canal pra você também não entender errado o que aconteceu foi que o que me chamou a atenção na Raíssa o que me fez amá-la o que me fez acordar um dia gostando dela e isso é verdade, eu acordei gostando dela foi porque ela era diferente das outras garotas quando ela falou no vídeo que eu era famosinho entre aspas, na verdade é porque eu ministrava em algumas igrejas então eu estava em evidência na cidade, cidade pequena e aí havia garotas que vinham querer amizade comigo e tal por interesse, querendo alguma coisa e a Raíssa era totalmente diferente dessas garotas ela não ficava dando em cima de mim não ficava dando em direto não ficava me chamando com o propósito de querer me paquerar ela simplesmente orava a Deus em relação ao sentimento que ela tinha por mim e tem gente também que achou que ela ficava orando ai Deus me dá ele, Deus me dá ele ela não orava desse jeito ela gostava de mim e falou Deus, eu gosto dele, eu não sei o que eu faço coloco diante do Senhor o Senhor faz o que eu quiser com esse sentimento então foi isso que aconteceu e aí o lance do padrão Deus veio e falou pra mim o seguinte Lucas, eu estou quebrando esses padrões humanos falhos de mulher que você tem na sua mente e vou colocar os meus padrões eu quero que você enxergue o coração da Raíssa quem ela é e não o que a aparência dela é então se você está achando que foi por causa do cabelo foi por causa que ela liso não demorou pra ela usar o cabelo liso e não teve a ver com o visual então não teve mesmo e já dou um recado pra você homem, se você criou na sua cabeça um padrão de mulher e fala Deus, eu quero uma mulher assim, assim, assim pode ser que Deus te dê, tá? comigo foi assim, ó comigo, tá? não é uma regra, não é uma receita Deus não vai fazer isso com todo mundo comigo, Deus falou preciso quebrar os seus padrões por quê? o meu padrão era mundano meu padrão era o que eu tinha antes era do velho homem Deus que precisava quebrar eu costumo dizer que a Raíssa antes da gente se relacionar ela não tinha aspectos que me agradavam isso é, todo ser humano tem isso é normal, ela não tinha aquilo que eu gostaria mas depois que Deus transformou meu coração e abriu os meus olhos pra ela pra enxergar como ela deveria ser ela se tornou tudo aquilo que eu mais gostaria de ter tudo aquilo que eu mais precisava em uma mulher Deus disse assim eu não vou ficar te dando o que você quer o que a sua carne deseja eu vou te dar aquilo que você precisa uma pessoa que te ama uma pessoa que se dedica uma pessoa que paga um preço por você então ela jejuou ela orou porque ela queria a vontade de Deus ela não queria algo dela sabe, ela tinha medo de errar e eu mal sabia e eu descobri esse propósito dela através de um amigo e aí de verdade eu acordei gostando dela não foi o cabelo lembrando, não foi o cabelo foi o coração foi o caráter dela que diferenciou ela de tantas outras garotas que eu via por aí mas ela era diferente ela era diferente então ela me conquistou de uma outra forma a oração realmente foi algo essencial nisso tudo e quando eu digo no vídeo da nossa história que eu chorava muito era porque eu ficava lembrando que Deus falava assim isso daí é a minha graça você não merecia uma garota que te amasse desse jeito que se dedicasse desse jeito você não merecia isso e eu te entreguei e ele falou e ele me lembrou de Jesus que Jesus que era Deus quando ele andou entre os homens ele não foi bem recebido ele veio para os seus e os seus não o receberam porque ele não era o rei que as pessoas esperavam mas era tudo o que eles precisavam e foi o que transformou a humanidade Deus tocou no meu coração ele disse você está experimentando a graça você não merece não é sua beleza não é seu jeito não é seu carisma não é isso que importa é a minha vontade na sua vida então você crítico que viu o vídeo e não entendeu ou entendeu de forma errada e está criticando presta atenção essa é para você é para você entender não dava tempo de contar tudo isso naquele vídeo foi um vídeo só para contar esse detalhe imagina tantas outras coisas da nossa história bom, espero que você tenha entendido você que já assiste o canal espero que você tenha entendido um pouco mais bom, é isso gente obrigado por ter assistido esse vídeo se inscreva no canal se ainda não conhece vê a nossa história de amor e os outros vídeos também fiquem com Deus e tchau